Olá mundo, e seja bem-vindo a um novo vídeo. É certo que as coisas têm andado um pouco mais paradas, um pouco mais pausadas, mas, enfim, olha, é como se pode. E hoje o que é que te trago? Hoje trago-te um desafiozinho. Se gostaste de ver aqueles dos Pokémon, de adivinhar os Pokémon das gerações, pode ser que gostes deste também. Este desafio é a mesma, adivinhar os nomes de criaturas, mas em vez de Pokémon, são Digimon. Estes da primeira temporada, portanto, Digimon Adventure. Foi o MasterDig que me atirou com este desafio às ventas, portanto, vai estar um link para o canal dele aí em baixo na descrição. E sem mais longas, vamos lá ver se ainda me lembro dos Digibichos que aparecem na primeira série. Isto vai ser engraçado porque eu acabei de ver há bocadinho o quarto filme de Digimon Tree, que aconselho e recomendo caso a pessoa goste de ver Digimon. Vamos começar com aqueles que já conhecemos. Portanto, Agumon, Greymon, eu vou botar um metal, Greymon, claro, Greymon. É preciso fazer os outros mais pequenos? É, então eu coro a mão. Temos também o quê? Temos o Tsunomon. Ih, agora vamos ver como é que se escreve os outros, não? Eles dizem Yokomon e Yokomon. Yokomon, ok. Bukamon, Tokomon. É mais difícil de me parece. Amon, Yokomon, Tumon, Amon. Salamon. Mas antes do Salamon, o outro. Nyaramon, é isso? Nyamon? Ah, não me pergunto. Ah, não me interessa. Ah, Pumont, um Monon. Ah, Tentamon é este, mas pronto. Ah, Oiyomon. Portanto, ok, vamos passar para os outros. Gabumon, Digi-evolui para Garurumon. O tal Garurumon é Omega, o Ere Garurumon é Ultimate. Ah, mal escroto. Ah, sim. Bion-u, não é assim. Ah, ok. O Bion-u também, assim se eu conheço. F***. Gamon, porra, estava mal. Birdramon, as pessoas passaram muito a... Ai, 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 mas bem. Ok, esta em cima fica qualquer coisa. Agora, Birdramon, Garurumon. Pronto, e os outros não têm Mega na série. Ah, ok. Próximo, o que é que nos falta? Gamon-u. Só estes gajos vão tomar a pita metade dos que aparecem. Ah, uso Gamon, mas antes disso, Kakumon. Não é assim. Kakumon. Ai, ai. Será que é que me escapa? Ya. Tem Tamon, Kabuternon. Mega, Kabuternon. Nós temos os nomes um bocadinho diferentes dos japonês. Nós ficamos com os nomes americanos. Ah, o que é que mais é que falta? Ah, isto não está para a ordem. Estava ali a olhar para as filas, mas isto não está. Não segue a mesma ordem. Balas. Ok, não é Tentamon, é Palmon. Como é que é que se chama? O Kato com Luvas. F***. Tô de mão. É Vulu para o Ilimon. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faltam dois. Ok, vamos lá fazer o Gatomon, Anjoomon, Patamon, Anjoomon, Magno Anjoomon. Demi Demi. Demi Devimon. Temos o Devimon também. Ok, Inomigos. Etemon, Metal Etemon, Minotismon, Venom, Minotismon, que são Megas. E há Megas. Piedmon, Patatmon, um Talcidramon, Sidramon. Já agora o Mega. Sidramon, o Sidramon. Claro, o Varamon. Ok, voltamos aos outros. Ah, opa. Machindramon é isso? Machindramon. Como é que falta? O Pacamonon? Sim, Diabromon. Será que dá? Dá, mas não aparece, na sério, eles só aparecem no filme. Assim também deve haver com o Visermon. Ah tá, isso se calhar é nome japonês. Será que é assim? Só que sim, como é o Mundo em Cato. Não. Ok, interessa. Não é o Qualcumon? Não. Não é o Diário. Ah, isto é o número de episódios em que eles aparecerem, portanto temos as diferentes categorias evolutivas e o número de episódios em que aparecerem para nos guiarmos, qualquer coisinha. Acho que não ajuda assim muito. Enfim, Diabromon, eles aparecem? Parece. Não faltam boas rookies. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. As das crianças escolhidas já estão todos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Espera, faca. Estou aqui a andar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui são só dois. Há um animal? Sim, ok, falta um mega. Faltam um mega. Fala um mega que falta. Bolas, ok, fresha, entende. Bota a mão, já está? Não. Vamos meter. Ah, Bota a mão. Faca. Faca a mão. Faca a mão não, tá? Ok, que eles escolhem a ideia. Quantos dos medos a faltam? É um guardo. Guarda a mão, guarda a mão. Guarda a mão. Guarda a mão. Guarda a mão. Faca, só isso. Andra a mão. O que mais? Uh, leão a mão, claro. É um mega que faltava. Saber leão a mão. Saber leão a mão. Neste caso, é saber, porque ele sabe muita coisa. Ok, megas, estou feitos. Ultimates também soubeis, champions, então. Digimon champions. Felizmente não ficamos com essa música, ficamos com a postura da japonesa. Lá lá. Ok, estava aqui por seguramente, estou fazendo 11 episódios. Quem foi o Guichano? Um é um só para ser nesses episódios, pá. Ficadíssimo. Ahm, o Grêmio. Ahm, ok, Gotsumur, que é o Buscalhaos, a Gurumur, ahm, ok, agora já estou a pensar que foram da série, já estou a ir ao jogo de Digimon World 2003. Nesse sentido, eu também vi muitos, pá. Falta um dos mais pequenos, mesmo. Falta um dos mais pequenos. Temos o Bokamur, o Bokamur. O Caramur e o Bokamur, o Caramur e o Bokamur. Há 12 episódios. Parece que nem este, mas é dele aqui. Ahm, mais, 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 ok, deixa eu passar, é só que ele é compradora, na animal apareceu lá. Parece que sim. Ahm, vamos, vamos para na animal, já. Ah, rapa, mas a outra, o digital não é o nome? Não sei se é que aprecia. Quem mais? Quem mais? Não é o nome? Não é o nome? Não é o nome? Ok, não. Por isso, não são tantas séries, tantas temporadas, tantas de gímen que aparecem, mas, tantas de gímen que aparecem, tantas de gímen que aparecem. Não. Torna-se mais complicado manter isso fresco aqui, propriamente para mim. Porque não é mais fácil o que eu digo. Falta menos de gímen. Esquece o F2Z, de gímen que aparecem. Ah, merda, havia um Pokémon? Ah, um Pokémon, um Digimon, querendo que aquele outro? Sucamon, por isso? Eu já não me manjo. Manzaimon, o armozaimon. Ah, manzaimon é o que vai, por isso que é a questão. Ahm, ok, o rap, o rato, o rosa, quem dá o Sucamon, como é que eu chamava? Rato bom? Squeak bom? Não. Ah, litora. Chocum que como? Por que eu conheço é que como? Do. Ah, Betamon, que não é possível a mão? não é possível a quinta. Não é possível a quinta. Ok, com mais, 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 com mais. À não, deve-me mesmo faltar-me aqui este Frushing Training. Vai, Rookistãn já faltam pouquinhos. Uns 3 minutos e meio. Vou a meio. Não, falta-me um, acho que era meio, vou com menos, 100% de tempo a fazer, não é? Ah, o Isarmon. Yeah. Ah, a minha tira. Ah, espera, Cronomon? Monocromon é isso. Monocromon parece, só sei. Charmonds? O Budemont? Ah, a Chalmon? Monocrom? Yeah. O Vagamont já tá, Gran Covagamont. Eu acho que é isso na praça. Yeah, esse seria mega. Vou-te-me dar alta vontade de verismo no 2003. Se vai ser um voador, com um super speed, se vai no voador tiver speed, se calhar é que essa joga fixe. Se calhar é que essa joga fixe. Ah, o que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero? vou-te-me mesmo. Agora o Sérgio já tá aí, buscar palavras-parvas. Aí eu me tive no mão, à frente. Dá-te a mão. Pique-se no mão. Ah, tu, 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 tu. Eu não vou botar a polinagem em vez aqui, dá-te muitos trabalhos. Muito tempo, muito trabalho. Ah, ah, tá-me a ver também os nomes dos outros. Se este fosse um desafio, ou os desmãs principais de todas as temporadas, esse era capaz de conseguir acertar menos os da 4ª temporada, da fronteira. E da cena mais recente, para seguir o Abdomão, eu acho que isso ainda faz parte do universo de mim, faz terminado. Mas, tenho essa impressão. Faz um minuto, falta um minuto. Assim vai ficar. Temos que ser de algum tipo lá, Bem de Bebemão. Ah lá, já fui o meu tempo. Desde o meu tempo já puxou. Ah, fizemos? Ah! Fizemos? É tão melhor assim. Ah! Esqueci. Finito. Punimos, Yuramos, Nyokamos, Pabumon, Piximos, Kodugokomon, Kuramon, Motimos, era isso. Tanemos, Pagumon, Nyarumon, Eh, pá, que merda não. Gazimos, Tamamos, Floramon, Gizamos, Shumon, Mushurumon e Keramon. Mushurumon é o que? Pensei que eu sou champion. Bakemon, Meramon, Cacilhas, Tirannomon, Sentaurmon, Wahamon, que os ajudava a volta e meia. Sinimon, Moiyamon, Mojiamon, Mojiamon é isso que eu queria, eu estava a pensar nisso, mas é um Kejijimon, ah, Tuskmon, Devidramon, Mekanorimon, Unimon, Drimoshmon, Kokotorimon, pá, assim, de um estúpido, meu, Erdramon, Flymon, Dark Tirannomon, Tio, Tirannomon não aparece? Dokugumon, era neles que eu estava a pensar há bocado, quando falei no Megacovagamon, Gorillamon, Vegemon, Kiwimon, Red Vegemon, Gessonmon, Guardramon, Raremon, Vilemon, Tankmon, agora de baixo para cima, Vademon, Infermon, Gigadramon, Garboshmon, Scorpionmon, Megadramon, e eu lembrei-me deste Skullgremon, caras, como é que eu me esqueci disso? Scorpionmon, Blossommon, Mammothmon, Pumpkinmon, Parrotmon, Deramon, Esqueci-me do Meramon, meu, Me feel stupid, Me feel lots of stupid, You got 56%, The average score is 50%, Lots of people have taken this quiz and done worse, Pois é, isso é que me deixa um bocadinho mais feliz, é que já houve muita gente a fazer isto e a fazer pior figura do que eu, normalmente nestas situações, nós passamos a batata quente a outras pessoas, eu não a vou fazer, peço imensa desculpa ao Master D, porque foi a pessoa que me espetou com isto nas ventas, e eu poderia muito bem espetar com isto nas ventas de outra pessoa em específico, não o vou fazer, vou sim senhor convidar todas e vossas excelências que estão neste momento a verificar este vídeo, este bocadinho de entretenimento online de fraca qualidade, e que queiram então testar os vossos conhecimentos no que toca a Digimon Adventure, a primeira temporada do anime de Digimon. Quem quiser, fica à vontade, vou deixar o link para o desafio na descrição aí em baixo, e já que estão aí nas partes baixas, carreguem no gosto, carreguem no subscrever, partilhem isto com outras pessoas, nem que seja só mesmo para espicaçar, tipo, ah, aposto que não consegues fazer pior que este, não, isso calhar é fácil, aposto que não consegues fazer melhor que este gajo, por isso, já, façam isso, partilhem, espetem com isto nas ventas de outra pessoa, ah, deixem os comentários aí em baixo, pá, com a vossa pontuação, ah, com quantos conseguiram, com quantos não conseguiram, ah, quão estúpido fui eu por não ter esquecido de alguns dos Digimon mais emblemáticos, entre, entre aspas, ou daqueles principais, por exemplo, dos in-training principais que é assim, dois atores, estupidez, ah, enfim, espero eu, ah, que nos vejamos então num próximo vídeo, ah, até lá, fiquem bem, e joguem muito, tchau, mundo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho